A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, atualizou a estimativa para a produção brasileira de grãos da safra 2024-2025. O segundo levantamento aponta que o volume de 322 milhões de toneladas, o que pode se tornar a maior da história. Brasil pode registrar no ciclo 24-25 a maior safra de grãos da história. A Projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta para uma colheita total de 322 milhões de toneladas, alta de 8% ou quase 25 milhões de toneladas a mais que no ciclo anterior, bastante afetado pelo clima ruim, com excesso de chuva em algumas regiões e falta dela em outras. A área de cultivo tende a crescer e pular da casa de 79 para 81 milhões de hectares. A grande diferença, porém, está no rendimento das lavouras. Caso o clima ajude, ele deve aumentar em média 6%. Destaque para a soja, o grão mais cultivado no país, que pode ter uma colheita recorde em torno de 166 milhões de toneladas, o que representaria mais da metade da safra brasileira de grãos. O gerente da Conab, Fabiano Vasconcelos, fala sobre o andamento do plantio. Apesar do início lento na semeadura, principalmente pela irregularidade das chuvas, outubro se mostrou um mês com condições adequadas para o avançar da semeadura da soja e aquele atraso inicial ficou para trás há umas duas semanas. Isso muito em função, de fato, da volta das chuvas na região mais central do país, da regularização dessas chuvas, permitindo com que as condições tanto climáticas para aquelas lavouras que já estavam implementadas foram boas também para o desenvolvimento das lavouras e também permitindo o grande avançar aí da semeadura, já que os produtores têm uma boa capacidade de plantio da oleaginosa. E a perspectiva climática também para novembro e dezembro são de boas condições na região central do país. Também há previsão de crescimento na colheita de itens como milho, amendoim, arroz e feijão.